Uso o correto de crase utilizando nomes próprios femininos. Quero ver se você acerta. Refiro-me a Alice, minha melhor amiga. A ou não crase? Refiro-me a Alice, uma colega de escola. A ou não crase? Refiro-me a Alice. A ou não crase? Anote essa dica, ela é valiosa. Diante do nome próprio feminino, se vier especificando ou dando a entender que demonstra um contexto de intimidade, neste caso, você deve utilizar o acento grave de crase. Neste caso, refiro-me a Alice, minha melhor amiga. Isso demonstra intimidade. Portanto, devem utilizar o acento grave de crase. Já na frase, refiro-me a Alice, uma colega de escola. Então, neste caso, demonstra que Alice está em um contexto de distanciamento. É apenas uma colega de escola. Portanto, neste caso, nós não devemos utilizar o acento grave de crase. Já na frase, refiro-me a Alice. Aqui não está especificando se há ou não intimidade. Portanto, a crase é facultativa. Você pode usar ou não a crase. Interessante, né? Portanto, diante de um homem próprio feminino, que demonstra a intimidade, você deve utilizar o acento grave de crase. Se diante do nome, não apresentado um contexto de intimidade, mas sim um contexto de distanciamento, é sem crase. E se há ou não intimidade, a crase será facultativa. Você deve utilizar ela ou não.